Salve, salve, amigos da Astronomy em Todo Mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver que um grupo de pesquisadores decidiu fazer um novo modelo para explicar a formação de Plutão. Agora nós temos dois modelos e Plutão mostrando aí ser um mundo realmente intrigante e espetacular do nosso Sistema Solar. Vamos entender tudo isso. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal. Vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Como eu falo, sempre visite a spacetodaystore.com. Novos produtos, novas estampas, está vindo mais coisa aí também para spacetodaystore.com. Agora já tem camiseta aí para mulher, camiseta do estilo baby look. Então vão lá, que está tendo muita coisa e a loja vai só melhorando. E eu quero também que vocês deixem aí nos comentários o que vocês gostariam de ver, que a gente vai aí acatando, vai estudando as sugestões. Primeiro link na descrição, spacetodaystore.com. Visitem e sejam felizes. E nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre Plutão. Porque Plutão, sendo planeta ou não, até rimu, né? Plutão sendo planeta ou não, isso não importa para a gente, importa que ele é um dos mundos mais intrigantes, um dos objetos mais intrigantes do nosso sistema solar. E do ponto de vista geológico, geofísico, então, ele é um mundo espetacular. E Plutão, né, despertou aí, a New Horizons passou por lá, agora já foi, né, mas a New Horizons passou. Eu já trouxe aqui falando sobre o livro, né, do Alan Stern e do Greenspun, é o Chasing New Horizons, que é o livro falando, contando a história da missão para Plutão. E agora um grupo de pesquisadores do Southwest Research Institute, que é o mesmo da onde vem o Alan Stern, resolveram, esse grupo aí de pesquisadores, resolveu criar um novo modelo para formação, para origem, para explicar a origem de Plutão. Um novo modelo por quê? Qual que é o modelo que existe? Um modelo que existe, e isso que é interessante, porque não importa se Plutão é planeta ou não é planeta, porque essa classificação, ela leva em conta parâmetros orbitais, e para a formação do sistema solar na ciência planetária, você considera um objeto do sistema solar, e como que esse objeto se formou? Ele se formou da maneira como todos os outros se formaram, pelo menos assim é que a gente acredita, ou seja, no início do sistema solar, você tinha o Sol, você tinha um disco protoplanetário, e esse disco protoplanetário começou a fazer aglomerações, então você começou a aglomerar muita poeira, você criou um planeta, Mercúrio, Vênus, Terra, Mars, ou não o planeta, mas o núcleo, digamos assim, você criou um planetesimal, que a gente fala, depois você criou um núcleo rochoso, e a partir daí você teve as formações dos planetas, e aí tem várias outras histórias sobre a formação do sistema solar, como que as órbitas foram sendo limpas e tudo mais, e Plutão se encaixa nesse modelo, esse modelo o pessoal costuma chamar de modelo solar para a formação de planetas, é isso que é em vigor, e como eu falei, não importa se ele é planeta ou se ele não é, esse modelo aí explica muitas coisas que a gente observa em Plutão hoje, então, por isso que existe toda essa discussão de ser planeta ou não, e sempre isso volta à tona, porque a definição de planeta que foi feita pela União Astronômica Internacional, isso é a grande, digamos assim, batalha, principalmente dos cientistas planetários, é essa, que nessa discussão toda não foi levada em consideração aspectos geológicos, geofísicos, e simplesmente aspectos ou parâmetros orbitais, e isso aí é que cria todo esse atrito, toda essa confusão entre os diferentes cientistas. Então, voltando, não importando se é planeta ou se não é, o modelo solar é esse de agregação de matéria ou de material no disco protoplanetário. Porém, um grupo de pesquisadores, lá do SWRI, resolveu pegar dados da sonda Rosetta, olha que legal, pegaram os dados da sonda Rosetta, que estudou o cometa 67P Shurio Móvel de Nascimento, e começaram a analisar. Eles olharam ali para Sputnik Planitia. Sputnik Planitia é aquela planície, digamos, o lóbulo esquerdo do coração de Plutão. O coração de Plutão todo, ele tem o nome de Tombow Regil, que é em homenagem ao Clyde Tombow, e a parte esquerda é chamada de Sputnik Planitia. Aquela, digamos, grande geleira que você tem ali em Plutão, ela tem uma concentração de nitrogênio muito grande. E os pesquisadores analisaram essa concentração de nitrogênio e chegaram à conclusão de que a concentração de nitrogênio ali, ela é consistente com um modelo de formação de Plutão, que seria pela agregação de bilhões de cometas do cinturão de Kuiper. Ou seja, muitos cometas começaram a se colidir, a se juntar, como é o próprio caso do 67P, que ele é a junção de dois objetos. Eles começaram a se fundir ali e, no final, eles formaram Plutão. Então, esse modelo, eles deram o nome de modelo cometário ou modelo cosmoquímico para a formação de Plutão. Não é um modelo definitivo. Do mesmo modo que o modelo solar para a formação de Plutão também não é. Porque ambos os modelos, eles explicam várias coisas e ambos os modelos são consistentes com os dados e, enquanto um modelo explica melhor uma coisa, o outro modelo explica melhor outra. Então, ou seja, não é para falar que, ah, não, agora mudou, agora é o novo modelo de formação de Plutão. Não é. Mas, o mais interessante, isso é importante ressaltar, tá? E o mais interessante disso tudo é o seguinte, é que agora existe uma outra hipótese para a formação de Plutão e os cientistas podem trabalhar com essa outra hipótese. Até então, só tinha uma, que era do modelo solar. Agora você tem outra. Então, tem coisas que você ainda precisa saber explicar, que é a atmosfera de Plutão, que é a concentração de diferentes tipos de gelo. Você não tem só nitrogênio ali, você tem outros tipos de gelo, né, que a gente fala. O modelo solar, por exemplo, explica bem esse lance de você ter diferentes tipos de gelo que se formaram ali na parte externa do disco protoplanetário. Então, tudo isso precisa ainda ser explicado e não é. Isso, próprio que não é, porque Plutão quase não é estudado, né? A New Horizons passou por lá e o que a gente tem são aqueles dados ali e agora integrando dados de outra missão, no caso, a missão Rosetta. Por exemplo, essa diferença química aí, o modelo cometário explica como? Que a química original, que seria a química desses cometas, ela teria sido alterada pela presença de água e até mesmo pela presença de um oceano líquido em subsuperfície. Lembrando que tudo isso é totalmente viável com os dados adquiridos pela sonda New Horizons. Existe a possibilidade que Plutão tenha no seu interior também um oceano, eu falei líquido, né? Mas não é que ele seria líquido, ele seria... Seja tomar aquele slurp, que é aquele gelo meio derretido, aquilo ali seria mais ou menos a consistência de um oceano submerso, ou de um oceano em subsuperfície de Plutão. Eu vou deixar o artigo, o artigo está aqui na descrição para quem quiser ler, eu dei uma lida no artigo e o que eu achei interessante, e aí é uma opinião minha, né? Que se eu fosse pesquisador do SWRI, eu até iria atrás disso, seria tentar propor um modelo híbrido para a formação de Plutão. Não só totalmente um modelo solar e não só totalmente um modelo cometário. Pode ter começado como o modelo solar e terminado como o modelo cometário. Talvez essa junção, essa integração de modelos talvez consiga explicar tudo o que falta e todas as coisas que estão pendentes. E o mais legal de tudo isso, na minha opinião, é o seguinte, que se eles propõem esse novo modelo, esse modelo tipo híbrido que eu estou falando para vocês agora, talvez isso aí possa explicar a formação de todos os objetos do Cinturão de Kuiper. E aí seria muito interessante até mesmo para criar uma outra classificação no Sistema Solar. Porque aí sim você teria objetos que teriam uma origem diferente dos outros. E aí sim você poderia chamar eles do que você quisesse. Hoje, lembrando, ele é chamado de Planeta Anão pelo fato da sua órbita não ser limpa e tudo mais, o que difere ele dos outros planetas. Lembrando que essa classificação leva em consideração parâmetros orbitais. Não leva em consideração parâmetros geológicos, nem geofísicos, e muito menos agora, colocando mais uma variável nessa história, e muito menos não leva em consideração parâmetros da formação do objeto. Então, eu, se eu fosse pesquisador, se eu estudar ciência planetária, eu iria atrás de um modelo híbrido para explicar a formação não só de Plutão, mas de todos os objetos do cinturão de Kuiper. E aí, com uma coisa bem consistente, com um modelo muito bem definido, muito bem calibrado, com várias conclusões e com tudo explicadinho, eu iria propor a criação de um novo tipo de objeto no Sistema Solar. Aí, seria legal que o Sistema Solar teria os objetos aqui perto da Terra, os planetas internos rochosos, teriam os dois gigantes gasosos, teriam os dois gigantes congelados, e teriam os objetos que poderiam ter um outro nome, uma outra classificação, que tem uma origem diferente, uma química diferente, uma constituição totalmente diferente, uma geologia e uma geofísica diferente. Ou seja, é uma viagem minha aqui, mas seria uma ideia, e muito provavelmente esses caras aí devem estar pensando nisso, porque o pessoal do SWRI é um pessoal de ponta, o Alan Stern faz parte de todo esse trabalho também, então é muito legal tudo isso. Só mostra, né, tudo isso só mostra que Plutão, que era um mundo esquecido, lá nos confins do Sistema Solar, é um mundo realmente interessante, intrigante, e espetacular de ser estudado. Eu quero saber de você, de que lado que você fica? Ah, só um parênteses, tá? Ciência não é feita disso não, eu faço isso aqui, é mais para fazer uma brincadeira com vocês, tá? De que lado que você fica? Do lado do modelo cometário, desse modelo cosmoquímico que eles criaram agora, ou do lado do modelo solar? Deixa aí nos comentários, que eu quero ver a opinião de todos vocês. Muito bem, pessoal, Então esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal agora para vocês, contando aí uma nova ideia, uma nova hipótese para a formação, para a origem de Plutão. Vamos ver o que acontece? Quando sair novidades sobre isso, eu trago aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já sabe, tapa no dedão, voadora, com tudo no peito do like, isso ajuda pra caramba o vídeo e o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça, compartilhe o vídeo nas redes sociais, favorite o vídeo, se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, e deixe aí nos comentários, o que você quiser saber. deviante.com.br, patreon.com.br, space today, apoia.se, space today, science, vlogs, Brasil, todos os links na descrição. Tamo junto, dia e outurnamente, na luta contra a má divulgação científica no Brasil, e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui.